Bom dia, Caminhos da Alma! Vocês devem estar pensando assim, a Renata tá doida! Onde é que ela tá aí, que ela tá gravando fora do cantinho dela e com esse barulho todo ao fundo? Pois é! Lembra que eu falei com vocês que eu ia tirar uns dias de férias, né? E, pois é, esses dias eu até nem tô atendendo e tô aqui de férias, mas claro, eu não ia deixar vocês na mão. Claro que tem muitos vídeos já gravados, a agenda até tá um pouquinho parada esses dias, mas eu queria compartilhar com vocês onde eu tô. Eu tô num lugar super bacana, tirei uns dias com os meus filhos, mas eu queria gravar pra vocês terem noção de onde eu estou aqui. Esse barulhinho de fundo aqui é o mar, por isso que vocês vão ver um pouco de barulho, mas é claro que eu queria trazer, não podia deixar de viajar sem baralhos, claro, pra vocês. E queria fazer um vídeo pra poder aproveitar dessa energia de onde eu tô, pra tirar um pouquinho de cartas pra vocês aqui. Eu até montei uma mesinha improvisada aqui, mas eu acho que não vai dar pra eu abaixar a câmera, porque senão vocês ficam sem esse fundo e era isso que eu queria que vocês vissem. Aqui ó, tem o lugar aqui, é super gostoso, aqui é o símbolo do hotel. Deixa eu ver se eu viro um pouquinho pra lá pra vocês verem. Olha que lugar gostoso, gente. Deixa eu virar um pouquinho pra lá, pra que vocês possam ver também o mar. Olha que delícia que tá. O dia não clareou totalmente, mas olha lá. O sol tá nascendo, gente. Gente, eu vim bem cedinho pra que vocês pudessem aproveitar desse dia comigo. Eu espero que vocês não se importem. Como eu falei, eu tô aí toda descabelada ainda. Mas eu queria que realmente vocês aproveitassem desse momento comigo, tá? É uma forma da gente tá junto, da gente interagir, né? Daqui a pouco eu vou lá tomar o meu café, mas eu quis aproveitar enquanto o hotel tá sem ninguém. Porque daqui a pouco isso aqui vira um burburinho. Eles começam a fazer hidroginástica, piscina este com criança, enfim. E aí a energia do baralho já ia estar toda comprometida. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu vou cortar aqui na mesa o baralho, tá? E vamos ver o que a gente consegue. É uma tiragem completamente informal. Só mesmo pra que vocês interajam comigo aqui, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Eu realmente tô só compartilhando um pouquinho dos meus dias com vocês aqui. E da minha energia também. Então pensem aí numa... Ah, não sei. Numa coisa gostosa que vocês queriam saber no dia de hoje. Que a energia tá boa, tá leve. Então é isso que eu queria que vocês sentissem também, tá? Uma coisa gostosa que vocês gostariam de saber no dia de hoje. Claro que eu trouxe aqui baralho cigano. Então peçam aí a energia cigana que hoje tá bem gostosa, tá bem leve. Pra que vocês tirem aí no dia de hoje. Tá certo? Começamos com duas cartas. Vem carta dos peixes e carta da carta. Então o que eu posso dizer pra vocês? Carta dos peixes sempre traz prosperidade. E carta do envelope sempre traz notícias e convites. Então se você pensou em alguma coisa relacionada a trabalho, pode ser que você receba aí nos próximos dias um convite de trabalho. Ou você tem aí a resposta de alguma coisa. Se você fez um concurso, se você fez uma entrevista pra trabalho aí, alguma coisa. Pode ser que você receba uma resposta disso aí, tá bom? Ou se você tá esperando a resposta, por exemplo, de alguma coisa ligada à área da lei. Então se você tá esperando alguma coisa ligada a um advogado, por exemplo, que ficou de te dar alguma resposta jurídica. Tipo, ah, eu pedi alguma resposta aí da lei. Tipo assim, tô esperando uma resposta aí de um... Eu entrei com uma causa, digamos assim, tá? E tô esperando uma resposta disso. Pode ser que por esses dias você receba uma resposta disso. Ou eu entrei com uma questão de guarda de filhos. E tô esperando pra saber se a minha causa de divórcio, por exemplo. Se eu pedi aí uma... Separei e quero saber se aquilo que eu pedi, a parte da minha casa, se ele vai me dar uma pensão maior pros filhos. Tudo isso tá ligado na questão da prosperidade aqui, dos peixes, tá? Ou, ah, eu, Renata, eu adoro jogar na loteria. Será que eu tenho chance? Prosperidade, peixes também. Ah, eu entrei com um documento pra ver se vai sair pra mim pra estudar fora do país. Peixes, convites, isso tudo tá muito ligado aqui, tá certo? Bora tirar mais. Bora tirar mais porque a energia tá boa. Ai, gente, esse cheirinho de mar é gostoso, é gostoso. Aí, peixes. Os meus filhos falam, mãe, eu não acredito que você vai botar baralho na mala. Você não tá tirando férias, você não vai descansar. É diferente, né? Tirar carta o ano inteiro lá com aquela energia de trabalho é uma coisa. Mas eu não ia dar conta de ficar sem isso aqui. Eu falei, eu tenho que levar. Eu sabia que vocês iam gostar. Cachorro, lealdade, parceria. Vamos voltar aqui. De repente, a questão da prosperidade aqui também, do convite. Se você também tá pensando em, ah, Renata, eu queria montar um negócio pra mim. Isso aqui é um bom indício? É, tá? A carta do cachorro falando de lealdade, de parceria. Se você também tá querendo montar alguma coisa ligada a trabalho, sim. Parceria, lealdade. Isso é um bom indício. Se você quer montar alguma coisa. Ai, por esses dias eu tava pensando em montar alguma coisa na internet. Isso é um sinal, Renata. Posso considerar? Porque ontem eu pedi um sinal. Tem um passarinho cantando aqui do lado, num coqueiro aqui do lado. Se você também pediu um sinal, é um sinal. Mas voltando a falar da parceria aqui da lealdade do cachorro. É, tá? Isso é um sinal muito legal. E você pode considerar isso como um bom indício pra você. De que isso aqui vai dar certo. Outra coisa. Se você tá esperando uma ajuda por esses dias. Ou pediu como sinal aí a espiritualidade. De que iria saber se por esses dias alguém vai estender a mão. É tipo, ah, Renata, eu tô pra ir ao banco por esses dias. Até pedi também, como saiu a carta dos peixes, que é prosperidade. Eu tô precisando de um empréstimo. Porque pra fechar o negócio que eu quero, eu preciso dessa questão financeira. Isso também é legal. De repente você vai ter alguém que vai te estender a mão pra poder ajudar nisso que você tá querendo. Isso também é legal. Tá bom? Bora tirar mais. Opa! Fundo do baralho, temos a carta da aliança. A aliança... Olha, gente, tá tudo muito ligado. Olha aqui. Se a gente tá falando de parceria, de lealdade, de prosperidade, aliança não é só aliança de casamento. Claro que é também. Se você ontem à noite, antes de dormir, pediu também a espiritualidade que queria um sinal, o seu sinal pode estar aqui. Tá? Lógico que a gente tá vinculando isso tudo aqui a essas três cartas que já saíram. Mas se você pediu também que queria um sinal pra essas três cartas que já saíram, a aliança também fala de aliança no sentido de aliança profissional. Uma aliança de uma parceria que tá sendo fechada, podemos finalizar com isso aqui também, né? Fundo do baralho também traz isso, tá? Nada vem por acaso. Esse passarinho cantando aqui, o sem parar na minha cabeça aqui do ladinho, ó. É atoa não. Nada é casual, gente. As coisas todas vêm bonitinhas. Aí vocês me perguntam, você tá aí lendo as suas cartas? Você tá de férias com seus filhos? Seus filhos estão aonde nesse meio tempo? Eles estão fazendo aula virtual, vocês acreditam? Como aqui dá uma diferença de duas horas pro Brasil, no Brasil são sete da manhã, né? Agora já um pouco mais. Perdão. Aqui são sete da manhã, no Brasil cinco. Nós acordamos às cinco pra eles fazerem as aulas virtuais. É assim. Eu vim com eles pra eles poderem fazer as aulas na pandemia. Quando descansa carrega pedra. Mas tá tudo bem. Eles tendo aula e eu trabalhando pra vocês. Trabalhando não, porque isso aqui pra mim é gostoso. Eu não vejo como trabalho não. Vambora. Vamos gravar mais. Quero tirar mais. Porque a energia tá boa. Vou outra aqui, que é a cruz. Mas peraí que eu vou pegar mais uma. Mais uma aqui, que eu quero vincular uma com a outra. Ok. Vamos lá. Saiu a cruz, que eu tinha pulado, que eu mostrei pra vocês. E o navio, tá? O que que eu percebo aqui? A cruz fala de provações. E o navio fala de mudanças e pode falar de viagens também. Vou analisar as duas coisas. Se vocês andaram passando por provações em alguma área da vida de vocês. O que que eu posso dizer? A cruz traz provações, mas traz também experiências, traz também aprendizados e traz vitória no final. E o navio traz mudanças. Tem alguma mudança muito grande chegando na sua vida. E pode trazer também uma grande viagem. Então, vamos lá. Se você tá esperando uma viagem na sua vida, e aí eu vou passar pra vocês a experiência que eu tive. Essa viagem que eu tô fazendo agora, ela trouxe grandes obstáculos. E até o último minuto eu jurava que ela não ia sair. E aí ela me trouxe grandes experiências e no final me trouxe uma vitória. E a viagem saiu. É como se a espiritualidade tivesse me testado até o final, pra tipo assim, é isso mesmo que você quer? É, mas foi realmente uma grande provação. Quem acompanhou essa viagem comigo, sabia que até o último minuto eu falava, eu não vou viajar. Não vai dar certo. Foi a questão da pandemia, foi questão de visto, foi questão de vai ter que cumprir uma quarentena e não vai dar certo. E no final saiu. É como se a espiritualidade testasse, tipo, vamos ver se é isso mesmo que você quer e se você realmente tá disposta a passar por todos os desafios. É isso que a vida testa, gente. Então, se você tá esperando uma viagem, essa viagem pode ser a trabalho, pode ser uma questão de... É um trabalho mesmo que você vai passar, um mestrado, se você precisa morar fora pra fazer um intercâmbio, tá entendendo? Ou mesmo se é uma questão de encontrar uma pessoa que você ama, ou se essa pessoa tá vindo pra ficar com você aí no Brasil, tá? Isso aí independe. Ou se, enfim, se você tá passando por uma experiência aí, que não precisa ser uma viagem, tá? Aqui a carta do navio fala de uma grande mudança que você vai passar na sua vida. Você pode mudar de casa simplesmente, é uma mudança que você vai passar. A cruz fala de uma grande transformação e de uma provação que você tá passando. Até onde você tá disposto ou disposta a vencer os obstáculos que essa mudança tá acontecendo na sua vida, ou vai gerar na sua vida. Entende? Então você tá disposto ou disposta a passar por todos esses obstáculos, porque isso vai te gerar muita transformação. Até onde você tá disposto ou disposta a passar por isso. Porque se você aguentar superar isso tudo, você vai ter vitória no final. Aí essas mudanças serão muito positivas. A carta do navio, se vocês observarem, tem duas pernas de polvo. Como se, cada vez que você entra num navio, você sabe que você vai ultrapassar grandes dificuldades, né? O navio, quando você entra no mar aberto, você pode passar por grandes tempestades e essas tempestades podem tentar afundar o navio. É o simbolismo da perna do polvo aqui, ele pode tentar afundar o navio. Mas você chega lá no final. Se você estiver disposto a sair da sua zona de conforto e encarar essa viagem simbólica aqui do navio, você vai ter vitória no final, tá? Então, mesmo que você esteja passando nesse momento por adversidades na sua vida, você vai ter vitória. Você vai ultrapassar essas provações. Você vai ter muita amadurecimento no final da sua vida e você vai vencer. Se for uma viagem no sentido real, você vai ter vitória também, tá? Você vai chegar ao final disso. Pode ser uma viagem a trabalho, pode ser uma viagem de você encontrar o amor da sua vida, ou ele vira até você, mas você vai ter vitória no final, tá? Bora tirar mais? Eu acho que eu vou querer tirar nesse baralho aqui agora, ó. Pera aí. Eu trouxe ele aqui pra baixo também, então eu quero fazer nele agora. Que é aquele Guilda de Lenormand, tá? Vamos fazer um conselho com ele também? Acho que hoje não, tá, gente? Mas eu ainda vou fazer aqueles vídeos pequenininhos que eu faço pro Instagram. Eu vou fazer também e pro TikTok também, tá? Depois. Acho que hoje não mais, porque não vai dar tempo. Agora que eu vi que o meu rosto tá bem desfocado aqui. Mas vocês vão entender, tá? O povo tá começando a acordar e passando aqui, deve estar assim, gente, quem que é essa doida que tá sentada no chão ali perto da piscina e gravando? Mas tudo bem, faz parte do processo. Bora embaralhar esse outro aqui. Gente, essa é uma experiência que eu jamais imaginei viver. Eu no chão de um hotel, aparecendo pra vocês, assim, completamente, sei lá. Mas tá tão gostoso. Eu espero que vocês gostem, que vocês entendam a proposta, a dinâmica do negócio aqui do vídeo, que tá bem informal mesmo. Não vou editar esse vídeo, tá? Vocês entendam isso. É realmente uma coisa bem diferente. Tomara que vocês gostem. Saiu a carta das nuvens. O que que eu percebo? Muitos de vocês que chegaram até aqui, estão realmente com a cabeça muito confusa. Pode ser com relação a essas energias que já saíram, da mudança, que saiu a carta do navio aqui e da cruz, né? E também saiu a carta da prosperidade e vocês estão tentando montar alguma coisa, né? Deixa eu tentar tirar mais um. Vou deixar a carta das nuvens aqui pra gente tentar esclarecer isso. Ou pode ser também relacionada a qualquer outro assunto aqui, não necessariamente com relação a essa mudança, que pode ser uma mudança de trabalho, ou a essa questão amorosa, que parece que ou vocês estão esperando alguém de fora, ou vocês estão querendo mudar pro exterior. Mas saiu nuvens. Nuvens sempre trazem instabilidade. Ou vocês estão aguardando alguma mudança grande na sua vida e vocês não estão enxergando. Por que que a nuvem fala? A nuvem fala da cabeça de vocês estar confusa com relação a algum assunto. E quando saem nuvens, vocês imaginam uma coisa, quando tem nuvens no céu, a gente não tá vendo uma solução, não é assim? Então, pra muitos de vocês aí, vocês não estão enxergando uma solução pra um problema. E a gente vai ver o quê? O que que tá acontecendo aqui agora? É aqui, ó. Olha o que que saiu. Saiu o chicote e saiu caixão. O chicote fala que alguma coisa não tá saindo ou não saiu de acordo com o que você estava imaginando. Chicote traz discórdia, traz desestrutura, realmente alguma coisa não saiu da maneira que vocês estavam imaginando. e o caixão fala de um final de um ciclo. Então, tá vendo? Alguma coisa aí precisa que vocês finalizem e aí isso pode ser um comportamento, tipo assim, alguma coisa aí na cabeça de vocês precisa chegar ao fim. Ah, Renata, mas o quê? Pra cada um isso vai ressoar de uma forma. Ou vocês precisam parar de pensar de uma determinada maneira, tipo assim, até mesmo ficar batendo a mesma tecla. Ah, não vai dar certo mesmo, Renata. Eu sempre fui assim. Ou as coisas sempre funcionaram assim na minha cabeça. Para de pensar desse jeito. Sabe por quê? Carta das nuvens não é uma carta definitiva, gente. Aliás, nada é definitivo na vida da gente. O próprio baralho fala que as coisas estão sempre circulando. Senão vocês podiam fazer uma única tiragem na vida e nunca mais voltar. As coisas não fluem, gente. A vida da gente não é assim? A coisa não vai funcionando e não vai mudando? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro pensar o seguinte. O chicote fala que está tudo nas mãos da gente. A gente pode mudar. Gente, nós temos livre-arbítrio. A gente pode estar sempre mudando as coisas, né? Então, vocês vão finalizar esse ciclo e pensar. As coisas estão nas minhas mãos. Eu posso mudar isso. Eu vou dar um rumo nisso, tá? Eu vou direcionar a minha vida do jeito que eu quero. Eu posso mudar. Eu não tenho raiz. Eu posso sair daqui hoje e falar. Eu vou fazer diferente, tá bom? Então, comecem a pensar isso. Eu tenho o poder de fazer da minha vida um esquema diferente. Opa, 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 opa. Olha que legal. Vocês lembram que no baralho anterior tinha saído a aliança como fundo de baralho? Ela veio de novo. Olha que interessante. Num curto espaço de tempo que eu estou aqui com vocês, com apenas dois baralhos, a mesma carta, a gente embaralhando na frente de vocês, a mesma carta saiu duas vezes. Renata, isso é por acaso? Claro que não. Tinha que vir pra vocês a carta da aliança mostrando o quê? Primeiro, vocês têm que firmar um compromisso com vocês mesmos. Eu acabei de falar. A gente tem o livre-arbítrio. A gente tem o poder nas mãos da gente. Então, vocês vão firmar esse compromisso com vocês mesmos. Essa parceria com vocês mesmos, de vocês mudarem o rumo da vida de vocês. Então, tem que firmar esse compromisso. E outra, vocês vão ter uma parceria firmando com vocês mesmos. Pode ser uma parceria profissional, pode ser uma parceria amorosa, mas tem uma coisa boa chegando aí, tá? E o tempo está a favor de vocês. Tem alguma coisa pra acontecer. Isso é bom também. Agora, depende de vocês... Olha aqui as cartas que saíram. Vocês vão fechar algum ciclo pra algo novo chegar. Deixa o barulho passar aqui, tá? É assim. O vídeo ao vivo é assim. Alguma coisa não funcionou, a gente já viu aqui, né? Na carta do chicote. Vocês vão fechar algum ciclo e vão esperar, ou pelo menos, tirar essa questão da instabilidade do ar, tá? Mas o tempo está a favor de vocês. Olha que interessante. Essa carta do relógio mostra, olha aqui, vários tipos de relógio. Mostra ampuleta, mostra bússola, mostra o reloginho curco, mostra, não sei se vai dar pra vocês observarem, mas mostra vários tipos de relógio. Mas o mais legal foi essa carta da aliança ter saído duas vezes. Firmem essa aliança com vocês mesmos. Isso é o mais importante. Está tudo a favor de vocês. Pode, como eu falei, ser uma aliança, uma parceria profissional ou uma parceria amorosa. Mas firmem essa aliança com vocês mesmos. Vocês têm esse poder de mudar completamente. Livre arbítrio. Vocês não estão enraizados. Vocês têm a capacidade de mudar isso a qualquer momento. De transformar isso. Tá bom? Um beijo grande. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai fazer isso outras vezes. Fiquem com Deus. Obrigada de estarem aqui comigo até agora. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA!